Então vamos para a minha segunda tentativa de gravação do vídeo de hoje e como teve algumas coisas que não dá pra fazer então vou pegar o meu vídeo anterior no finalzinho, tá? Eu resgatando as recompensas, sim, temos ofertas interessantes free to play no evento Black Friday aqui em Xenxia Awakening É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Xenxia Awakening Bora conhecer todos esses eventos que estamos tendo aí fora do game que está complementando todas as recompensas que nós temos durante a semana se tornando uma semana muito interessante Então pegando os banners aqui, lembrando que eu vou fazer hoje à noite vídeo de dicas do Verônica, né? Pra você, assim, muitos jogadores ainda tem o Verônica todo um, possivelmente Comenta aí também se o Verônica está saindo nas gemas astrais, né? Porque eu não estou dando tiro nessa semana porque meus diamantes acabaram e eu não estou com gemas suficientes pra rodar o gato Mas eu vou passar todas as dicas que eu percebi e estratégias pra jogar com o Verônica OP aí Pra quem quiser brincar com ele Eu estou bem hypado em ter o meu Verônica todos os cinco que vai ter lá vem do Verônica assim que ele chegar lá Xijima também vou trazer vídeo de dicas dele mas deve sair talvez amanhã aí o vídeo de dicas do Xijima, beleza? Pra você otimizar ainda mais a gameplay do Xijima Então pulando aqui, nós temos aqui o evento Jogue Futebol que eu já vou falar pra quem ainda... Só uma recapitulação, mas eu já fiz o vídeo dele aqui também E surgiu hoje o evento Festival da Black Friday E é sobre esse evento que vai ser o foco desse vídeo, tá certo? Mas recapitulando os eventos anteriores que tivemos, né? Durante a semana do aplicativo da GT Tivemos um novo Gift Code, é o Thanksgiving 2022 Vai lá na página de resgate de código, link na descrição Resgate lá as suas recompensas daqueles itens raríssimos De aprimoramento de Cosmo Se você não sabe como resgatar Cosmo Eu fiz o vídeo ontem do passo a passo Como resgatar o código, beleza? Referente ao evento do Copa do Mundo Eu também já fiz aqui o vídeo Saiu aí sexta passada ou sábado, não me recordo Ele ainda está em vigor E quanto durar a Copa Vai ter esse evento É um evento muito da hora pra você adquirir pontos GT Vocês vão ver como que pontos GT é importante Pra quem ainda não sabe Dá pra pegar várias recompensas Inclusive novos pacotes que foi inserido Aí no game, tá? Do... De comprar, né? Pra trocar pontos GT A pacote de gemas De flores, né? Tá interessante aí essa Black Friday Da GT E pra quem entende de futebol Cara, é só apostar aí que vai vencer e pronto Você venceu, ganha pontos GT Perdeu, né? A aposta Pega pontos GT é igual o Jamiel Tá? Se você não manja de futebol Vai lá, pede dica pra alguém Se você não manja de futebol igual eu E tem preguiça de te pedir dica Tenta a sorte e cruza os dedos E vida segue O que der é isso mesmo, tá? E por fim Temos aqui também O evento Pra quem não manja De pacotes da GT Eu tenho uma Sharelist Né? Sobre pacotes da GT Do aplicativo da GT Porque aqui a gente vai ganhar Muitos pontos GT também E não apenas isso Temos outros É... Prêmios Além de Pacotes da GT aqui também Mas pra quem ainda não sabe Ah, quais são os melhores pacotes? Tem esse vídeo aí Eu vou deixar esses três Nos cargos Pra quem ainda não viu E tem interesse em ver Beleza? Então fechou Vamos falar então aqui Dos novos pacotes da GT Os novos pacotes da GT É esses aqui, ó Cadê? De 100 pontinhos Eu já... Ele vai vir o que? Ele vai vir Um baúzinho Tá? De... Recursos de despertar armadura E temos esse daqui, ó Que dá pra pegar a gema, galera Dá pra pegar a gema E... Eu tô... Vou pegar mais gema aqui, ó Vou pegar mais Vou ver se consigo pegar mais um aqui Se por mim Eu pego todos aqui, ó Operação frequente, ó Operação frequente Eu acho que eu já peguei O limite semanal aqui Não, ó Consegui de novo Dá pra pegar até 5 vezes, galera Dá pra você pegar O que que esse pacote dá? 25 gemas, ó Você vai ganhar um baú Vezes 1 500 flores E... Estamina Olha o pacote vindo aqui, ó Deixa eu ver se o pacote vai aparecer aqui, ó Esse aqui é o pacote, tá? Então ele veio aqui vezes 5 20 mil Ele vai dar aqui, ó 200 de ouro E 60 de vigor E 500 flores É um pacote muito bom Esse aqui é mais paia Ele vai dar a parada de... Despertar armadura, né? Pedra de sétimo sentido E também XP de cavaleiro Então chegou aqui, ó Os pacotes tudo chegando Deixa eu ver se consigo pegar mais pacote Peguei mais um Deixa eu ver se dá pra pegar esse daqui também Vou pegar esse daqui porque é baratinho Então eu vou resetar Vou zerar tudo, galera Vou pegar 25 gemas Pegar ou largar, tá? Pegar ou largar Esse evento aqui Eu acredito que ele só possa ser da Black Friday, tá? Então é um pacote muito interessante Principalmente pra vocês aí que tem muitos pontos GT Tipo um infinito Igual eu, cara Tá assim Uma delicinha esse evento Então Chegando aqui Já consigo pegar aqui, ó Resgatei Uma para obter uma gema astral A gente pega 5 Então vou resgatar esse outro aqui Agora tenho 10 Vou resgatar de novo Esse aqui é o outro pacote Os outros pacotes ainda estão chegando A galera ainda está chegando Os outros pacotes Chegou aí mais pacote, ó E, ó 25 gemas, galera Quem tem pontos GT Cara Tá muito boa essa semana Esses 2% é que tá bugado aqui, tá? Então posso aqui no inventário, ó Pegar mais 20 gemas Porque eu já abri no vídeo anterior Eu não vou deixar o corte do vídeo anterior Porque eu consegui mostrar aqui novamente, né? Então eu peguei mais 20 gemas aqui, ó O outro é de recursos de dimensão, né? Não sei se é bom Mas tipo assim É 200k de XP 200k de XP é como se fosse 30k de vigor pra mim Sem o bônus de hospedagem, tá? Se eu for aqui no automático Se eu gastar 30k de vigor Eu ganho 200k de XP Então eu acho que é interessante Tá? Se você ainda não tem todo o personagem Se as estrelas Eu ainda acho que é interessante Tá certo? Então esse aqui é um evento Muito, muito, muito OP mesmo Cara, ganhar 25 gemas Enfim Temos aqui o do futebol E pra você ir no outro evento O do Black Friday Você vai aqui, ó Do Black Friday Não, não é aqui não Acho que vamos ter aqui, ó Esse daqui é só Direciona pro evento da Black Friday Pra você escolher o jogo Que você gostaria de receber as recompensas Mas aqui Eu já vou direto no Aqui pede pra ficar de lado Se você tá jogando no PC Colocar a tela em pé Onde tá a opção tela em pé? Ok Eu gravei Só que o que aconteceu? Eu gravei tudo a tela do jogo Eu não tava gravando a tela do meu desktop Somente a tela do jogo aí Não mostrou Eu recebendo as recompensas Mas deixa eu ver se aqui mostra as recompensas que eu ganhei Aí, ó Tá aqui as minhas recompensas A roleta Essa daqui, ó Essa aqui é a roleta Que eu tirei print pra pôr na capa Você pode ganhar de 20 a 500 pontos GT Eu ganhei 50, 100 e 200 Se eu não me engano E uma branca, tá? Ainda dá pra você ganhar Uma gema avançada E ainda dá pra você ganhar Um fragmento de livro verde É como se fosse dois fragmentos de livros azuis Que é muito interessante também E dá pra gente fazer isso aqui Diariamente Porque aqui, ó Nós conseguimos roletar duas vezes por logar Conseguimos roletar duas vezes por compartilhar Facebook, Twitter É a opção que apareceu pra mim Se você for pay to win Você consegue comprando um desses pacotes Aqui abaixo Se você achar que é interessante E se vale a pena Tentar a sorte da roleta, né Você vai ganhar mais duas roletadas E se você fazer uma compra por dia Sexta, sábado e domingo, né Que é quando dura o evento da Black Friday Você vai ganhar No domingo, né Mais dez roletadas de graça Então free to play Você vai conseguir roletar doze vezes Pay to win Você consegue roletar até vinte e quatro vezes Pode vir tranca Pode vir refino As piores opções Principalmente refino Pode Mas eu ganhei ponto GT E como vocês puderam ver Dá pra fazer muita coisa com ponto GT Afinal de contas Esse evento me deu vinte e cinco geminhas Que eu estou precisando Pro gato da fortuna E é isso, galera É O evento da Black Friday Tá muito da hora mesmo E vale a pena só reforçar, né Se você não sabe quais pacotes Tá sobrando ponto GT igual eu Dá uma colada nesse vídeo aqui Mas sempre deixa ponto GT aí Pra caso venha alguma proposta Dessas de pacote novo Dá pra ganhar mais ponto GT No evento do Copa do Mundo E também tem mais um código aí Rapidinho Pra você logar no game E lá na página código de resgate E ganhar recursos de melhorar Cosmos Aqueles itens bem raros aí Pra inscrever Cosmos Tá certo? Que é esses aqui, ó Que é o do Gift Code Beleza? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Hoje à noite Aguardo vocês no vídeo do Verônica Vamos ver se eu consigo esperar vocês A explorarem mais o Verônica De estratégias De gameplay Pra ele ficar mais jogável, né E aí se falta alguma coisa Vocês complementam lá com dicas também Amanhã deve sair o vídeo do Shijima E é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Se você esqueceu alguma coisa De algum evento Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau